Continue compartilhando aí, anotem o nome, viu? Qual que é essa? Essa é a Sônia Cachos Ó, esse modelo que eu vou mostrar agora, meninas Lembrando que a gente tá mostrando tanto o cabelo humano quanto a fibra, tá? A Sônia, ela é uma lace de cabelo humano Olha só que linda, olha que lindo esse cabelo Ainda seguindo, ó, a linha da que eu mostrei anteriormente Essa daqui também é uma lace invisible part, ó Ela simula os fios saindo do couro cabeludo aqui nessa parte, ó, nessa repartição aqui Tá vendo? Já vem com a tela cortada Ela tem pente interno e alça de regulagem, que é padrão Toda lace, ela vem com pente e alça pra você ajustar E dá pra você usar jogadona pro lado que você quiser, tá bom? Olha só, meninas, que praticidade Teve alguém que perguntou sobre a questão da... Teve alguém que perguntou sobre a questão da tela, tá? Todas as que são laces, meninas, elas vêm com excesso de tela pra você Não é só pra mostrar que a sua lace tá nova, que ela nunca foi usada Funciona como se fosse uma etiqueta o excesso de tela, tá? Mas antes de você usar, você vai cortar Então não precisa se preocupar que aquela tela não vai ficar aqui na frente Tem que cortar fora da cabeça, bem rentezinho de onde começam os fios, tá bom? Pra quem perguntou, eu não consegui ler o nome, tá? Mas é só cortar Ó, então vamos lá Essa daqui, como ela é uma lace invisible part, ela simula na repartição, né? E ela não precisa cortar a tela Ela já vem com a tela cortada, tá bom? É bem prática também pra uso diário Lembrando que como é um cabelo humano, a finalização é livre Então você pode usar de várias formas Pode fazer fitagem, né? Pros cachos ficarem mais definidos Pra quem gosta de menos volume Tem como usar ela menos volumosa, né? Finalizar ela e deixar mais sequinha, mais pra baixo Pra quem gosta do cabelo com mais volume, assim como eu Depois que você finalizar, você vai dando O volume mexendo na raiz dela E ela vai ficando cada vez mais cheia, tá? Enfim, você pode brincar, né? Cabelo humano é bem prático E qual que é o valor dela? 690 Ó, então esse modelo, meninas Sônia Ela é uma Invisible Part Cabelo humano E ela custa 690 reais, tá? Anota aí o nome Porque esse modelo também já tá no site Não tem outras cores Lembrando que sempre que tiver eu vou falar Tá? Não tem outras cores da Sônia E você já pode correr lá no site pra comprar Aproveita a nossa promoção Frete grátis Nós compras a partir de 199 reais São levando a Sônia Não paga frete Pode parcelar no cartão de crédito 10 vezes sem juros, tá? E você já pode correr lá no site 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 E você já pode correr lá no site